Seja bem-vindo ao canal. Eu sou Aurélio Magalhães e este é o primeiro episódio da temporada Espanha, o 43º país da minha volta ao mundo de bicicleta, que já percorreu 61 países, 65 mil quilômetros, desde novembro de 2013. Para você que está me acompanhando aí já faz algum tempo, você vai se lembrar aí que eu estava com o tempo de permanência legal expirando na Europa. São 90 dias para turista brasileiro que você pode ficar ali percorrendo os países da Europa. Eu já estava muito próximo de expirar isso. E aí, cara, minha passagem pela Espanha foi muito mais rápida do que eu gostaria. Menos mal que era a terceira vez que eu estava visitando o país. A Espanha foi, na verdade, o país que eu mais visitei na Europa de todos. Então, para mim, o prejuízo foi menor. Mesmo assim, ainda tem várias coisas aí que eu quero mostrar para vocês nesse episódio. Eu só quero lembrar que infringir esses 90 dias pode representar punições importantes de extradição, multa e etc., coisa que eu não estava afim de deixar acontecer comigo, né? Bom, e aí para cortar caminho, para sair aí dos grandes centros, eu segui uma linha ali, passeando por alguns lugares do caminho de Santiago de Compostela, que coincidiu com a minha passagem. Eu abortei o plano de visitar, né? Minha ideia era visitar o caminho de Santiago, conhecer de bicicleta, mas eu abortei. E acabei percorrendo apenas o que coincidiu, né? O caminho que eu estava fazendo coincidiu com alguns trechos de Compostela. E aí, então, eu optei por pegar as estradinhas secundárias e ciclovias, que se, por um lado, me trazia uma certa segurança, por outro, aumentou demais aí o relevo, né? A ondulação do relevo e as condições das estradas também atrasou um pouco a viagem. Eu também vou relatar aqui alguns encontros inesperados, que deixou minha viagem um pouco mais fácil e mais legal, e que ajudou pra caramba na hora de fugir do inverno que vinha chegando ali na Espanha. Dicas, curiosidades e o dia-a-dia de uma grande viagem de bicicleta. Antes de seguir pro conteúdo do vídeo, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, tocar a sinetinha aí pra ser notificado dos vídeos e dar o like ali, né? Apertar o joinha aí pra dar aquela fortalecida no canal. Eu também quero te convidar a ser um apoiador do projeto da China pra Casa Baibai, que é através de um financiamento coletivo mensal pelo site do Apoia-se. Esse financiamento coletivo é responsável não só pelo conteúdo do canal, mas também pela própria viagem. Você pode doar qualquer valor e as recompensas começam a partir de R$ 8,00 por mês. R$ 8,00 por mês. R$ 8,00 por mês. Minha primeira parada na Espanha foi em Arexabaleta, uma pequena cidade ao norte do país, espremida em meio a um lindo vale montanhoso. Foi hospedado por Maria e Zigor, um casal local que viajou três anos de bicicleta. Cruzei com eles duas vezes. A história do nosso primeiro encontro quase se transformou em uma tragédia. Bom, eu estava viajando pela Tasmânia, que é uma ilha que fica entre a Austrália e a Nova Zelândia. E ali um membro do Worm Showers me hospedou por uma noite. No outro dia pela manhã, eu estava arrumando minhas coisas e saindo ali, chegou esse casal de espanhóis. Os Igor e a Maria já eram cicloturistas bastante experientes, já estavam bastante tempo na estrada ali quando nós nos encontramos. E eles chegaram bem cedo porque fizeram uma pesquisa lá na internet, como eu também fiz, mostrando que o vento ia estar ajudando eles a chegar aqui nesse vilarejo onde eu estava. Eu, sabendo disso, o que eu fiz? Eu atrasei a minha viagem, saí o mais tarde possível, porque eu sabia que depois de um tempo, esse vento mudaria em 180 graus. Se ele estava assoprando desse lado, ele ia passar a soprar forte para o outro lado. Por isso que eu abaixei aí, por isso que eu atrasei o meu horário de saída. Bom, conversamos um pouquinho ali, nos conhecemos, trocamos contato e eu fui embora, cara. Fui embora, continuei minha viagem bacana. E quando eu cheguei na Nova Zelândia, depois de uns dias na Nova Zelândia, conheci o deal da Maria e o Igor também parar no mesmo warm showers que eu estava parado. E aí que eles me contaram que naquele dia um baita incêndio, que eu já sabia que estava rolando, só que como o vento estava do outro lado, a minha cidadezinha estava segura. Rapaz, e eles, com o vento mudou de direção, eles passaram o maior perrengue, que tiveram que trabalhar pesado ali, ajudando os moradores a apagar fogo, enfim. A cidade foi parcialmente destruída, eles e a minha warm showers lá não sofreram nada, mas foi um apuro danado que eu sabia isso depois de quase dois meses de viagem. Quando passei por lá, Maria estava grávida e o casal aguardava ansiosamente a chegada da bebê, para, quem sabe, cair na estrada novamente. Definitivamente, os 90 dias de permissão de permanência na Europa passou a ser um grande problema. Com o meu tempo chegando ao limite, abortei a viagem pelo caminho de Santiago de Compostela, percorrendo apenas trechos que coincidiram com o meu trajeto. Alguns dias mais tarde, ainda abortei minha ida a Porto, em Portugal, rumando direto para Lisboa. O relevo na Espanha é bastante ondulado, alternando alguns trechos em planícies. Pode ser confuso sair das cidades e as vias secundárias nem sempre estão em perfeitas condições, principalmente depois das chuvas, que provocam lamaçais pegajosos. Estou no atoleiro, velho. Estou no atoleiro, velho. A rodovia N1 é monótona, tendo como atrações as cidades e as pequenas vilas. As noites são frias e úmidas nessa época do ano, exigindo estratégia para secar a barraca ao longo do dia, ou antes mesmo de começar a pedalar, dependendo de como amanheceu. O ideal é guardar a barraca completamente seca. E para saber mais sobre a barraca ideal para cicloturismo, clique no link no final do vídeo. A essa altura, o número de quilômetros pedalados por dia passou a ter prioridade máxima. Não foram raros os dias que pedalei mais de 100 quilômetros nesse trecho. Quase sempre cheguei ao meu destino já na boca da noite, deixando as manhãs dos dias seguintes para fazer um tour antes de seguir viagem, sempre contando com a ajuda dos sites de hospedagens ou contando com a sorte para achar um lugar para armar a barraca. A sorte também colocou algumas pessoas em meu caminho. Encontrei a brasileira Josi em uma das paradas em um poço de estrada, ficamos amigos, ela ativou a sua rede de contatos e encontrou Paula, esposa de Joaquim, que me recebeu em Salamanca. Outro encontro legal foi com o Nicolas, que viaja de bike com um cachorro e três pranchas de surf. Uma figuraça! Carlos Roa foi outro amigo interessante que fiz via site de hospedagem. Além de me instalar confortavelmente em sua casa, agilizou um tour na cidade, uma visita ao mais típico restaurante e ainda uma entrevista no jornal que circula na região de Burgos. O cara é uma figuraça, super conhecido na cidade. É um torcedor símbolo do time do Burgos que disputa a segunda divisão do campeonato espanhol. Deixo aqui um abraço a todos os meus amigos que fiz na Espanha. Música 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 Música